Vamos ali falar com esse maluco. A gente pode falar com essa galera aqui, mano, mas não vou falar com ninguém agora, não vou perder muito tempo, não. Vamos direto para o nosso objetivo. Ok, placa de cavaleiro, ganhei uma armadura muito louca. Além de guerreiros, habilidosos, cavaleiros também são artesãos talentosos. Essa armadura é feita de placas de ferro unidas por rebites, folgados e couro, fornecendo proteção e ao mesmo tempo mobilidade. Ok, vamos equipar. Equipa, mano. Isso, vamos equipar. Nossa, ele ficou muito esquisito, mas tá bom. Vamos lá. Ok, agora, ok. O melhor é sua armadura. Já foi. A fúria do vigia. Levante o portão da aldeia. Bem, o que eu vou ter que fazer agora, mano? Beleza, na ponte, mano, eu tenho que ir lá numa ponte aí. Deixa eu abrir o mapa. O pessoal fica dando missão, velho. Não tô afeita dessas missões agora. Vamos lá. Vamos embora, mano. Vamos embora, aqui na ponte agora. E aí vem. A ponte. Não. Vá, é muito perigoso. Isso deve ser. A rave. Ele não está jogando. Derrote o Biltri Esse é o nome do bicho, o Biltri? Vamos cazar esse Biltri aqui então Vamos falar com esse maluco aqui, vamos Melhoria da armadura Opa, tem mais melhoria pra fazer, peraí Vantagens, vamos aqui na vantagem, essa tá pega, já vantagem, eu tenho um ponto de vantagem Mano, o que que é isso aqui? Redefinir vantagem, desbloquear vantagem, o que que essa vantagem faz? Aumenta a quantidade de pó e essência obtida em derrotar inimigos, ok? E essa aqui, você gera uma quantidade moderada de ímpeto no início do combate Ok, vamos lá, cadê o mapa? Opa, um miserável, tá bem aqui na frente, vambora Eita ele, vai ser sofrido aqui galera Nossa velho O morrinho dele quase não machuca né, vai ser sofrido aqui, vamos lá, reiniciar encontro Aqui vai ser sofrido mano, vamos lá, a gente pode desanimar não Ah, vente de coisa, porcaria Ah, vente de coisa, porcaria Agora é tu, parceiro, agora é tu Agora é tu, parceiro, vem Vaza, vaza Vaza, vaza Vaza, ae Vaza Vaza Não dá uma volta lá. Nossa Vaza Garra Vaza 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 aqui é jogo de paciência mesmo vaza, muita paciência corre, não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo não, me pegou, não, que sorte corre miserável, rasga asas, aumenta o dano causado aos inimigos aéreos, ok esse aqui é o rasga asas, cadê o rasga asas, cadê o rasga asas, é isso aqui ah, não posso equipar quando estou na luta, oh cacilda corre velho, corre dai vai, vaza e liberou mais uns bichinhos de novo vixi vixi isso opa ai ai ai, me ferrei ainda não, ainda não vem, está bem maquiado já, mano vamos lá vem vem isso isso eu não sei nem que usa isso, se você pudesse explicar se você pudesse explicar oh god oh god você viu fiquei preso nos bichinhos ali em cima que bichinhos malditos esses bichinhos aqui que bichinhos olha você vê até eles também acertando já ahahahah toma ai 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 toma destruiu o menos alguma coisa dele, eu acho vamos lá, vamos fugir dele um lado ele, ele está destruído já pibe ai 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 a rama como é que usa fi guarda ai velho cacete eu não sei nem que usa não velho, ta de boas ação comigo né ai 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 meu deus, ele não tem energia mais não, olha lá olha aí, corre eu não vi nem o fim do bicho, eu quero ver o fim dele velho, que bicho terrível, quase uma hora tentando lutar com esse bicho eu tenho que saber como é que usa essas pedras de essência, que o cara manda isso toda hora, eu não sei como é que usa isso estou passando maior sufoco, maior raiva, caraca, não deixou nada para pegar esse bicho não poxa vida o núcleo de essência adquirido, vamos ver o que a gente acha aqui também mais núcleo de essência, não tem mais nada não olha o mercador está ai beleza, beleza, acho que é só por ai, deixa eu ver o mapa aqui agora então, vamos lá nossa, que bichinho chato eu tenho que ir bem aqui pertinho agora, o caminho para bastegar a missão, o registro de missões eu tenho que ir bem para aqui, está bem pertinho de mim, o que é esse verde aqui em olhos do deserto, tarefa, eu tenho que fazer uma tarefa esse jogo tem muitas tarefa para a gente fazer, muitas muitas, eu tenho que ir bem para aqui, eu acho, 41 metros bem ali vamos nessa ainda não, o que eu faço em, pera ai, ainda não vou fazer algumas preparações, vou fazer algumas missões ainda, que eu não fiz, essas missões missões secundárias, se eu for, eu não volto mais então, é isso ai meu povo, eu vou, vou fazer algumas missões ainda, e depois a gente segue ai mas por aqui eu vou ficando com esse vídeo, porque esse bicho ai me deu trabalho demais vou ficando por aqui com ele, no próximo a gente volta galera talvez seguindo aqui direto né, as missões secundárias acho que eu vou fazer, mas não vou trazer aqui não, vamos ver mas, é isso ai, um abração a todos, fiquem com Deus se gostaram ainda não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo, de compartilhar se inscrever no canal se não for inscrito, que ajuda muito eu agradeço demais, um abração, fiquem com Deus galera, a gente se vê no próximo até lá